Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Infelizmente, o pior aconteceu No show de Zezo, Luan estilizado e Raiz saiu à rodada Houve um tiroteio e uma pessoa faleceu Os vídeos circulam nas redes sociais No momento em que o cantor Zezo está se apresentando Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Não? Pois é, com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais E pra isso acontecer, é muito simples Aqui na descrição, você vai achar este link aqui Nesse link, você clica Você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta, você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em Reservar Aqui você coloca o seu nome completo, o número de telefone Repete seu número de telefone Clica aqui no Li e Concordo E clica em Reservar Será gerado um código onde você vai pagar E você vai estar concorrendo aos 5 mil reais Pois é, rapaziada Só lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição E com apenas 50 centavos, você pode ganhar 5 mil reais E vale a pena ressaltar que o sorteio ocorrerá pela Federal Pois é, rapaziada Como eu falei pra vocês anteriormente Infelizmente, o pior aconteceu No show de Zezo Potiguar Raiz saiu à rodada e Luan estilizado Eu não sei se vocês sabem, mas eles estão rodando a diversas cidades Com o projeto intitulado A Vontade Onde os três se apresentam E esse show especificamente aconteceu na cidade de Currais Novos Interior de Rio Grande do Norte No momento, o Zezo Potiguar estava cantando a música Chorei na vaquejada Música que viralizou na voz de Biel Estourado Limitando E aí, quando houve o tiroteio Infelizmente, uma pessoa faleceu Antes mesmo de eu mostrar o vídeo pra vocês Que a imagem é forte pra caramba Eu não vou mostrar o rosto da pessoa Eu gostaria de mostrar um pouco de uma matéria Que saiu em alguns sites locais O homem ainda não identificado foi morto Na noite dessa terça-feira 25 Durante a festa de Santana em Currais Novos Interior do Rio Grande do Norte Segundo informações da polícia A vítima estava assistindo ao show dos cantores Zezo Luan estilizado e raiz saia à rodada Quando foi surpreendida com a chegada de dois homens Que efetuaram vários disparos Houve correria no local De acordo com os PMs A vítima estava em uma área próxima ao palco Quando foi baleada Um vídeo divulgado nas redes sociais Mostra o momento em que os disparos são ouvidos O público acaba correndo E os cantores deixam o palco Policiais militares que estavam fazendo patrulhamento Na festa chegaram imediatamente O homem morreu ainda no local A polícia civil foi acionada para iniciar a perícia no local Servidores do Instituto Técnico Científico Foram deslocados para a área da festa Pois é rapaziada Como vocês viram aí O site falando detalhadamente Como foi que tudo aconteceu E agora eu vou mostrar para vocês aí As imagens aí do tiroteio E da correria das pessoas Que estavam presentes no local Cinco da manhã Cinco da manhã E aí E aí E aí Pois é gente, infelizmente aí Essa pessoa faleceu E muito triste isso que aconteceu Acho que muitas das pessoas Que saem de casa, saem ali pra se divertir E acontece algo desse tipo Ainda bem que não teve Mais vítimas Porque pela quantidade do disparo Vai que uma arma acaba que pega em outra pessoa Inocente Ou até no cantor, sei lá gente É muito complicado esse tipo de situação E só lembrando a todos que os cantores não tem nada a ver com isso Infelizmente Essas coisas podem acontecer Em qualquer lugar Mas enfim rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição Beleza? Um abraço Eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí